Mas a Paula perdeu o juízo de vez. Pois é. E nós que pensamos que já tínhamos pago a nossa cota de aborrecimento com a briga do Bruno lá no clube. Isso pelo menos já tá resolvido, né? Eu nem condeno a atitude do Bruno, não. O comportamento do Renato realmente é exasperante. Mas a Paula via que tomar satisfações da minha família, isso é inadmissível. Olha, pintou e bordou. A Rafaela não devia ter contado nada. Ela conhece a Paula. A Paula veio aqui no dia seguinte ao aniversário da Rafaela. E ela já sabia que você tinha trazido uma mulher aqui. A Rafaela só fez confirmar e dizer que se chamava Helena. O mesmo nome, vó. Ela não devia ter contado. Ah, meu filho, você está sendo um pouco injusto. E incoerente também, né? Afinal, você trouxe a Helena aqui com toda liberdade, não pediu segredo a ninguém. Você sabe, a Rafaela é uma pessoa muito discreta, né? Ela não ia fazer isso de propósito. Claro, claro. Você tem razão. A Paula fuçou, escarafunchou, ficou com a faca e o queijo na mão. Provavelmente pra dar o bote agora em cima da Helena. Você está ótima. São Paulo te fez muito bem. Obrigada pelo elogio. E por não falar na Paula, assim que olhou pra minha cara. Gente, eu não estou aguentando mais ouvir o nome dessa criatura. Eu não faço outra coisa, eu não sei ouvir Paula, 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 desde que eu cheguei. E aí, mãe, já resolveu o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada. Fazer o quê? Eu vou esperar, vou conversar com o Carlos. O que mais? Agora, nesse momento, eu vou tomar um banho, tentar relaxar e mais nada. Ah, eu consegui marcar uma consulta pra Marta, Joyce, pra hoje mesmo, no comecinho da tarde. Ela concordou? Nem perguntei, né? Senão a gente já sabe qual seria a resposta. Ah, vamos deixar pra depois. Mas ela está aguentando firme, eu estou até admirada. Você almoça com a gente, Bruno? Bom, eu estava tentando convencer a Joyce de almoçar comigo lá no clube. Ué, Joyce, vai, filha, por que não? Eu não quero te deixar sozinha com esse problemão, mãe. Imagina, que bobagem, filha. Isso não é problema que possa ser resolvido assim de uma hora pra outra, não. Eu não vou parar minha vida por causa disso, e muito menos você. Vai pro clube, sim, senhora, pra arejar bem essa cabeça. Aliás, só queria que vocês fizessem um favor pra mim, os dois. Levem a Ritinha. Assim a Marta fica com uma preocupação a menos de ter que deixar a filha sozinha, tá? Dá licença. Até já. Tá. E aí, alguma notícia do Carlos? Até agora, não. Meu Deus, ele deve ter deixado pra pegar um voo da tarde. Eu vou até a cidade, eu vou almoçar por lá, vou visitar um fornecedor. Mais tarde eu ligo, eu fico em contato, tá? Desculpa, o Daniel é um ótimo médico, você tá excelente, moço. Muito bem. Bruxa. Anda logo. Entra esse arquivo, droga. Até aqui, Saraiva. Suárez, Helena Suárez. Deletar. Tem certeza? Sim. Pronto. Apagou tudo. O nome da dona Helena Suárez não consta mais na clínica Médicos Associados. Ah, que delícia. Se nós começarmos a analisar quem tem culpa e quem não tem, nós vamos chegar à conclusão de que somos todos coniventes. Não, 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 não. Sou eu o único culpado. Sou eu. Ninguém conhece a Paula melhor do que eu. Eu sempre soube que ela voltou do spa com a cabeça cheia de esperanças, apesar de eu não ter alimentado isso em nenhum momento. Mas a Zuleika deve ter influenciado, viu? Você sabe que ela gosta muito de você. Ela nunca se conformou com essa separação. E depois todo mundo disse que ela tinha voltado muito diferente, que não era a mesma, que ela tinha voltado outra pessoa desse spa. Que outra pessoa? Nada que diferente de nada, avó. Ninguém muda assim do dia para a noite. Ela estava se contendo porque tinha certeza que a gente ia voltar. É, eu devia ter deixado a situação mais clara para a Paula. Eu devia ter botado as cartas todas na mesa. Tinha que ter falado da existência da Helena, eu mesmo, para acabar de vez com qualquer esperança da parte dela. Ô, Carlos, você tem certeza de que lá bem no fundinho do seu coração não existe um lugar para a Paula, apesar de tudo? O que é isso, ó? Não, isso não. Claro que não.